Tudo ia bem, até demais Quando olhei esse olhar Sonhei tudo outra vez, eu não me controlei Quando apertou minha mão E as lágrimas que já chorei De novo caem Por você caem Ao te rever Pois sei Que distante Vou chorar Outra vez Lágrimas caem Cai, cai, cai Em meu olhar A dor Sem o teu calor Meu pranto cai De esquecer Eu já tentei Construir Outro caminho Mas hoje vi que este amor Passe o tempo que for Resiste tão forte Nada mudou Retornou em mim Lágrimas Lágrimas, dor Enfim Cai Outra vez Cai O que fez Sei Sei Que pra nós O sol Não brilhará E no olhar Cai, cai, cai Lágrimas Cai, cai Lágrimas Cai, cai Lágrimas Cai, cai Ti Não alerta Descaya lassen Descaya Suite Te Obrigada.